Bom, Vanusa, o meu primeiro destaque aqui do podcast é uma informação repassada pela Fundação Municipal de Saúde, a FMS. Então, atenção, gente. A informação é de que o número 192, que é o número do SAMU, está temporariamente fora do ar. E por isso, Vanusa, quem tentar ligar, por exemplo, para alguma emergência através do 192, não vai conseguir, porque, segundo a Fundação Municipal de Saúde, ocorreu um problema na fibra. E por isso, o número, enfim, não está disponível no momento. Mas, para isso, tem um número reserva. Então, atenção, gente. Então, você que, se possivelmente, vai precisar ligar para o SAMU para alguma emergência, saiba que o número, a partir de agora, nessa primeira parte aqui da manhã, é o 86, tá bom? 9-94-35-14-84. Mais uma vez, o número é um pouquinho complicado, mas para você anotar novamente, tá? 8-6-9-94-35-14-84. A Fundação Municipal de Saúde informou ainda que está tentando resolver esse problema na fibra, que até o início da tarde de hoje esse problema já deve ser resolvido, e o número 192 possa ser utilizado normalmente. Então, mais uma vez, o número 192, que é o número do SAMU aqui de Teresina, está temporariamente fora do ar e, por isso, a Fundação disponibilizou esse número alternativo. Então, lá no portal dia.com, Vanusa, a gente acabou de colocar uma matéria sobre isso, com essa informação rapidinho, para você aí se atentar e, caso precise aí do atendimento do SAMU, ligar para esse número aqui alternativo. Tá certo. E aí a gente tem mais uma informação, né? Tem mais uma aí para a gente. Sim, Vanusa, o meu segundo destaque aqui do portal dia.com, gente, é que as inscrições do concurso da Assembleia Legislativa do Piauí, Alep, encerram hoje, tá? Esse prazo já havia sido prorrogado no mês passado para essa data de hoje, quarta-feira, dia 6. Então, assim, gente, o prazo é até hoje às 11 horas e 59 minutos, tá bom? Então, assim, Vanusa, esse concurso serão ofertados 55 vagas para nível médio e superior e 13 delas, na verdade, são para nível médio e superior, 55 vagas. Então, assim, tem várias, tem para várias áreas, desde comunicação, tem também para assistente lá legislativo, tem também, Vanusa, até para as redes sociais também, né? Social Media, enfim, são várias oportunidades para você. E a outra informação também super importante, Vanusa, é que tudo pode ser feito pela internet. Então, você não precisa preencher formulário lá na Assembleia. E a banca organizadora é a IDCAM. Sobre os salários, Vanusa, todo mundo pergunta, né? Podem ficar aí, podem ultrapassar, na verdade, 4 mil reais. Então, são muitas oportunidades em diferentes áreas para você também entender direito, tá bom? Até para o setor de psicologia da Assembleia também tem, tá bom? Então, assim, gente, rapidinho, outra informação para a gente finalizar é que a taxa, na verdade, de inscrição custa a partir de 100 reais para cargos de nível médio, tá bom? E técnico, no caso, e 130 reais para cargos de nível superior. O edital completo está aí na sua tela. As inscrições, como eu falei, encerram hoje até às 11 horas e 59 minutos. Vamos lá. Tá certo. Muito boas notícias aí para você que está aí acompanhando a gente. E a gente agradece ao Jorge.